Oi, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos trabalhar as sílabas QUÉ e QUI. Vamos ler comigo? QUÉ, UÉ, QUÉ. QUI, IÍ, QUI. Leiam comigo? QUÉ, QUI. As sílabas QUÉ e QUI estão escritas com letras de forma minúsculas. Agora vamos conhecer as mesmas sílabas escritas em letras cursivas. Vamos lá? Olha aí, gente! Vamos ler? QUÉ, UÉ, QUÉ. Vejamos a próxima. QUÉ, UÍ, QUI. Leiam comigo? QUÉ, QUI. Agora vamos conhecer a letra QU maiúscula. Vamos ler? QUÉ, UÉ, QUÉ. Observe que aqui todas as letras são de forma. Porém, a letrinha QU maiúscula e as vogais U e E minúsculas. Vejamos a próxima. Vamos ler? QUI, QUI. Observe a letrinha QU maiúscula e as letras U e I minúsculas. Porém, todas são de forma. Agora vejamos as mesmas sílabas escritas em letras cursivas. Vamos lá? Vamos ler? QUÉ, UÉ, QUÉ. QUÉ, UÍ, QUI. Então, temos aqui QUÉ, QUI. Em letras cursivas. Lembrando que a letrinha QU maiúscula e as vogais U, E minúsculas. Aqui a letrinha QU maiúscula e as vogais U, I minúsculas. Agora vejamos uma figura cujo nome se inicia com a sílaba QUÉ. Vamos lá? E aí, gente? Que figura é esta? QUEIJO. Muito bem. Vamos ler o nome dele? QUÉ, UÉ, QUÉ. Com a letrinha I, a gente lê QUÉI. JÓ, JÓ, JÓ. Vamos ler? QUÉI, JÓ, QUEIJO. Quando dizemos QUEIJO, observe que a letrinha O fica com o som de U. Ok, pessoal? Então, aqui temos a palavrinha QUEIJO, escrita com letras de forma. Agora, vamos conhecer a mesma palavrinha escrita com letras cursivas. Vamos lá? QUÉ, UÉ, QUÉ. Com a letrinha I, a gente lê QUÉI. JÓ, JÓ, JÓ. Vamos ler? QUÉI, JÓ. QUÉIJO. Muito bem, pessoal! E se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Mas, se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Agora, vamos ler palavras com QUÉ e QUI. Vamos lá? Atividade. Primeira questão. Leia. Vamos ler as palavrinhas comigo? Vamos lá? QUÉ, UÉ. QUÉ. D-A. DA. Leiam comigo. QUÉ, DA. QUÉ, DA. Muito bem! Próxima palavra. C-A-CÁ. Q-U-I, QUI. Vamos ler? CÁ, QUI. CÁ, QUI. É isso aí! Vejamos a próxima. A-Q-U-I, QUI. Tá facinho, não é, gente? Vamos ler? A-QI. A-QI. Muito bem! P-A-PÁ. Com R, a gente lê PAR. Q-U-E, QUÉ. Vamos ler? PAR-QUÉ. Como é que dizemos? PAR-QUI. Quando dizemos PAR-QUI, a letrinha E fica com o som de I. Ok, pessoal? Vamos lá? Próxima palavra. Q-U-E, QUÉ. R-O, RÓ. Vamos ler? QUÉ, RÓ. QUERO. Quando dizemos QUERO, a letrinha O fica com o som de U. Ok, pessoal? Vejamos a próxima. P-A-PÁ. Q-U-E, QUÉ. R-A-RÁ. Vamos ler? PÁ-QUÉ-RÁ. PÁ-QUÉ-RÁ. Muito bem! L-E-E, LÉ. Q-U-E, QUÉ. Leiam comigo. LÉ-QUÉ. Como é que dizemos? LÉ-QUÉ. Quando dizemos LÉ-QUÉ, observe que a última letrinha E fica com o som de I. Próxima palavra. P-E-PÉ. Q-U-E, QUÉ. N-O-NÓ. Vamos ler? PÉ-QUÉ-NO. PÉ-QUÉ-NO. Muito bem! Quando dizemos PÉ-QUÉ-NO, a letrinha O vai ficar com o som de U. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos para a próxima. M-O-MÓ. L-E-É, LÉ. Q-U-É, QUÉ. Vamos ler? MO-LÉ-QUÉ. MOLE-QUÉ. É isso aí! Na palavrinha MOLE-QUÉ, a última letrinha E fica com o som de I. Próxima palavra. É com S, a gente lê ES. ES-QUÉ-NO. Q-U-I, QUÉ. L-O-LO. Vamos ler? ES-QUÍ-LO. ES-QUÍ-LO. Muito bem! Vejamos a próxima palavra. P-A-PÁ. Com N, a gente lê PAM. Q-U-É, QUÉ. C-A-CÁ. Leiam comigo. PAM-Q-É-CÁ. PAM-QÉ-CÁ. Muito bem! Próxima palavra. M-A-MÁ. Q-U-I-QUI. N-A-NÁ. Vamos ler? MÁ-Q-NÁ. Observe que a sílaba MÁ fica com o som mais forte. Por quê? Porque em cima do A tem o acento agudo. Por isso, dizemos MÁ-Q-NÁ. Ok, pessoal? Vejamos a próxima. Q-U-I-QUI. A-B-O-BÓ. Leiam comigo. Q-I-A-BÓ. Q-I-A-BÓ. Muito bem! Quando dizemos Q-I-A-BÓ, a letrinha O também fica com o som de U. É isso aí! Q-U-É, QUÉ. Com o I, a gente lê Q-I. X com O, XÓ. Vamos ler? Q-I-XÓ. Q-I-XO. Muito bem! Quando dizemos Q-I-XO, a letrinha O também fica com o som de U. É isso aí, pessoal! Agora, temos aqui uma figura. E aí, quem sabe que figura é esta? Quem disse que é um coqueiro, acertou. Muito bem! Vamos ler aqui o nome dele. Vamos lá! C-O-CÓ. Q-U-É. QUÉ. Com a letrinha I, a gente lê Q-I. R-O-RÓ. Leiam comigo. CO-Q-E-I-RÓ. Coqueiro. Muito bem! Na palavrinha coqueiro, o último O também vai ficar com o som de U. O-Q-I-XÓ. Ok, pessoal? Agora, vamos para a última atividade. Vamos lá? Leia o texto. Então, vamos ler este texto comigo. Vamos lá? Vamos começar a ler pelo título do texto. Este aqui é o título. E aqui é o texto. Ok, pessoal? É um texto pequeno. Vamos ler aqui o título. Aqui temos a letrinha O. Mas a gente lê U. Ok? U-Q-U-A-Q-A. T-I-T-I. Q-A-T-I. Vamos ler? U-Q-A-T-I. Ok? Nós lemos o título. Agora, vamos ler o texto. Aqui temos a letrinha O. Mas tem som de U. Então, a gente lê U. Q-U-A-Q-A-T-I-T-I. Vamos ler? U-Q-A-T-I. M-O-M-O. R-A-R-A. Vamos ler? M-O-R-A-N-A-N-A. M-A-M-A. T-A-T-A. Agora, vamos ler a frase completa. U-Q-A-T-I. Mora. N-A-M-A-T-A. É isso aí. Vamos para a próxima frase. Aqui temos a letrinha E. Mas ela tem som de I. I. Então, vamos ler. I-G-O-G-O. Com S, a gente lê GOS. T-A-T-A. Agora, vamos ler. I-G-O-S-T-A-D-E-D-E. Sendo que a gente diz DI. I. Então, a letrinha E vai ficar com o som de I. Vamos ler do início. I. GOSTA. DI. C-O-C-O. M-E-M-E. Com R no final, a gente lê MER. Vamos ler aqui a palavrinha. CO-MER. Agora, vamos ler aqui a última palavrinha para a gente ler a frase completa. Tá bom? B-E-B-E. Com M no final, a gente lê BEM. Agora, vamos ler a frase toda. I. GOSTA. DI. CO-MER. BEM. Observe que na palavrinha COMER, A letrinha O e a letrinha E ficam com o som fechado. A gente não diz CO-MER. A gente diz CO-MER. Ok, pessoal? Agora, vamos para a próxima frase. Aqui, temos a letrinha E com acento agudo. Quando a letrinha E está com acento agudo, lemos E. Ok, pessoal? É diferente dessa letrinha E que está sem acento. Quando ela está sem acento, a gente lê I. Quando ela está com acento, a gente lê E. Agora, vejamos aqui a palavrinha. Vamos lá? P-E-PÉ. L-U-LU. D-O-DÓ. Leia-o comigo. P-E-LU-DÓ. P-E-LU-DÓ. Aqui na palavrinha P-E-LU-DÓ, a letrinha E tem o som fechado. Então, vamos ler aqui. É P-E-LU-DÓ. Vamos continuar. Aqui a letrinha E está sem acento. Então, a gente lê I. T-E-TÉ. Com M, a gente lê TEM. Vamos ler do início. É PELUDO. Agora, vamos ler a próxima palavra. Leiam comigo. Com S no final, a gente lê TÁS. P-A-TÁS. 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 Ok? Vamos ler a frase completa. É PELUDO e TEM QUATRO PATAS. Ok, pessoal? Observe que na palavrinha 4, aqui a letrinha O tem som de U. N com ÃO. NÃO. A-P-R-O-PRO. V-A-VÁ. Vamos ler as duas palavrinhas. NÃO. A-PRO-VÁ. AS. Q-U-É. QUÉ. Com I, a gente lê QUÉI. M-A-MA. D-A-DA. Com S no final, a gente lê DÁS. A-P-A-DA-S. Vamos ler a frase completa. NÃO. A-P-A-PRO-VA-A-S-C-E-M-A-DAS. Ok, pessoal? Agora vamos ler a última frase. Vamos lá? Olha aí a letrinha E que tem som de I. I. I, que o E, quer. Com o R no final, a gente lê QUER. S-E-C-E. Com o R, a gente lê SER. Agora vamos ler do início. I, quer, ser. Aqui a gente lê SER. Tá, pessoal? A letrinha E vai ficar com o som fechado. Vejamos a próxima palavra. L-I, LI. V-R-E, VRE. Vamos ler. LI-VRE. A gente diz LIVRE. Então a letrinha E fica com o som de I. Agora vamos ler a última palavrinha. Vamos lá? T-A-TÁ. Com M a gente lê TAM. B com E, BÉ. Com M no final a gente lê BÉM. Vamos ler a palavrinha TAMBÉM. Agora vamos ler a frase completa. E quer ser livre também. Agora vamos ler o texto completo. Vamos lá? Começando do título. O Quati. O Quati mora na mata. E gosta de comer bem. É peludo e tem quatro patas. Gente, aqui a palavrinha patas, você pode dizer da forma como eu estou falando. Ou se você preferir, você pode dizer patas. Vai de acordo com a sua forma de falar, tá bom pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Não aprova as queimadas. Se você preferir, você pode ler de outra forma. Puxando o som do S. Por exemplo, não aprova as queimadas. Ok? Vamos ler a última frase. E quer ser livre também. Este texto foi escrito por Venedarque Sintra. Ok pessoal? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo. Para que vocês possam imprimir e praticar, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo todas. Ou se quiser, me procure lá no Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!